Mas agora, o próximo caso que eu quero mostrar pra você, tem como a gente colocar aqui? Bom, essa aqui é a vítima. Depois de cinco meses juntos, juntos que eu digo ela e o namorado, decidem terminar. No caso, a Sara. Ele continuou amando, mas Sara não queria mais. Aí ele se desespera, diz que ela é a mulher da vida dele. Pois é, e o ex-namorado então decide ir à casa dela e pede pra conversar. Com a intenção de, mais uma vez, fazer a cabeça dela em voltar. Só que não deu certo. Não deu certo porque ela não queria voltar de forma alguma. E aí esse encontro termina quase em tragédia. Bonicidade. O jovem de 19 anos nega que tenha tido a intenção de matar a ex-namorada. E ainda tenta justificar o crime. Queria separar de mim. Tá, mas ela se separou e você não aceitou? Ela traiu eu também, tanto cara. Jonathan Gonçalves da Silva não aceitou o fim do relacionamento com Sara Silva Guimarães, também de 19 anos. Jonathan foi até a casa da ex-namorada, dizendo que iria apenas devolver alguns pertences dela. Durante os cinco meses de namoro, ele sempre se mostrou um rapaz calmo e de boa índole. Por isso, os familiares permitiram que ele entrasse na casa. De acordo com os parentes da vítima que não quiseram gravar a entrevista, Jonathan parecia estar triste. Mas ao entrar no quarto da ex-namorada, sem dizer nada, ele começou a dar as facadas. A mãe e o irmão de Sara também foram atingidos. Sara teve que ser levada às pressas para esse hospital. Está em estado grave. O agressor foi contido ainda no local e detido pela Guarda Civil Municipal. Jonathan foi levado para o plantão policial de Mojimirim, onde a ocorrência foi apresentada. Deve responder a uma tentativa de homicídio, devido ao estado grave da vítima. Pois é, a vítima, estado grave. E ele foi preso, a polícia trabalhou rápido, né? Foi preso a tempo. Esperamos aí que a justiça agora faça a sua parte.